Diretamente do centro de treinamento da Fujitsu aqui em São Paulo Hoje vamos falar sobre 4 letrinhas que estão mudando o mercado IDRS Fala refrigerista! Mas o que são essas 4 letrinhas? O que elas significam, Marizinha? É índice de desempenho de resfriamento sazonal Tá ficando bom isso daí, rapaz! Tá acertando agora! Só que o que significa na prática? Pra mim, bolufas Leandrão, explica pra gente na prática o que é o IDRS? Bom, pra facilitar, a gente sempre coloca uma forma pra gente explicar de uma forma que todos consigam entender Seria o equipamento trabalhar em TC testado em cargas parciais Antigamente o inverter e o convencional, os dois eram testados em 100% Tinha lá o mesmo índice Agora não, a máquina inverter, o diferencial dele é cargas parciais Quando não utiliza ele 100% E vai ser testado dessa forma Então os produtos já estão sendo testados dessa forma, né? É pra simplificar um pouco sobre isso É muito bom, porque realmente não fazia mais sentido, né? Porque o inverter, justamente, em cargas parciais É o que? Não trabalhar 100% o tempo todo Então quando a carga térmica tá 30%, ele vai trabalhar 30%, 70% e 70% E só quando ele tiver realmente as duas horas da tarde, com esse solzão aqui, que ele vai trabalhar 100% Ele era testado assim, então ele ia ficar parecido com o aparelho convencional Onof E não existe daí E hoje o IDRS, ele já testa em cargas parciais Ou seja, como ele realmente atua, né? Cara, eu sei que assim, são várias classificações de A, AE, F Em que inclusive as piores já tem prazo pra sair no mercado desses equipamentos E a classificação A, que é boa, é de 5.5 A partir de 5.5 Isso, 5.5 E como saiu a Fujitsu? Ela conseguiu pelo menos um 5.5? Maravilha! Toda a nossa linha K7 e teto com R32 foram testadas Todos alcançaram acima de 5,50 Então toda a nossa linha comercial K7 e teto Então desde a linha do 18.000 até o 54 Alcançaram a classificação A Lembrando, o 54 ainda tá em desenvolvimento, né? Já é spoiler, né? Já é spoiler, viu, gente? Tanto 220V como 380V Exatamente Gente, é muito difícil isso Porque o Highwall, você conseguir um desempenho acima de A Já tá até comum Não sou todo, mas já tá até comum Mas é difícil o mercado hoje apresentar e se preocupar com Uma máquina tão requintada por um peso teto pro K7 E pra uma linha completa Pegar a classificação A Realmente são equipamentos diferenciados Parabéns! E eu vi uma coisa de um segundo, o que que é isso? Explica pra gente É, a Fujitsu ganhou um prêmio nos nossos linha de produto O equipamento é 24.000 de teto Ele recebeu o prêmio ouro Em relação ao quê? O nosso índice chegou a 7,89 Caramba! Onde é exigido 5.5 Provavelmente as pessoas que subirem a régua Vocês já vão estar classificados como lá novamente, né? Exatamente Bom, show de bola E é isso Fujitsu Qualidade e economia Um abraço e até a próxima